Xangô A sua guerra, teu machado Não espera pra justiça Realizar No tempo Tu escreve a esperança De que quem luta sempre alcança Mesmo se nas brasas pisar Na vida Eu me encontro em sua história Devo a Zambia A vitória de te ter Em meu altar Na natureza Tua força se espalha Diante de suas pedras Eu me ponho a cantar Cabeça e lé xangô Cabeça e lé xangô Cabeça e lé xangô Cabeça e lé xangô É no bem verde e oiá É no mel de banho ao chum Que a coroa de xangô Briga de norte a sul É no bem verde e oiá É no mel de banho ao chum Que a coroa de xangô Briga de norte a sul Rei de oiá Luz do fogo quando eu mais preciso É você quem vem me socorrer Agradeço sempre por te ter em minha companhia Onde seu equilíbrio é minha arma Diante desse mundo selvagem Onde um atuvio cai por terra Diante do peso de seu machado Caô meu pai Cabeça e lé xangô Saúde e lé xangô Saúde e lé xangô É minha vida Na natureza Tua força se espalha Diante de suas pedras Eu me ponho a cantar Cabeça e lé xangô Cabeça e lé xangô Cabeça e lé xangô Cabeça e lé xangô É no bem verde e oiá É no mel de banho ao chum Que a coroa de xangô Briga de norte a sul É no bem verde e oiá É no mel de banho ao chum E a coroa de xangô Briga de norte a sul Cabeça e lé xangô 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 A CIDADE NO BRASIL